É família, não tô num bom dia, deu tudo errado, a gente viajou aí quase 200km ainda mano, estamos cansados né, trabalhamos no Chevette a noite toda, depois o dia todo, depois tivemos que entregar o Chevette por 1500, deu tudo errado mano, e mano fomos ver a Kombis né cara, sim fomos lá, uma bosta né, família eu não quis nem gravar que eu tô puto da vida mesmo e é isso mesmo, se eu puxar a câmera lá eu já quebrava a câmera na cabeça de ar, a Kombis tava uma bosta cara, a gente ia gastar um mês para uma Kombi né cara, um mês, cara tava com os coxinhos estourados, não entrava as marchas, o motor tava caindo, o motor tava caindo vazando o óbvio, a família feia Kombi mano, feia, 4200, 250 né, não quiseram baixar nem por 4 mil mano, é uma aqui nesse fundão né mano, tal de Laurentino ó, vamos chegar na casa desse vagabundo, vamos levar pro mesmo Chevette dele mano, certeza né, vamos ter que meter o louco lá né, porque na frente da casa dele tá tudo que é Chevetteira do Josh ali, vamos ter que meter o louco lá vamos, faz direta, faz direta, Então mano, vamos pegar a caminhonete, pelo menos alguma coisa ela vai levar, vamos lá na casa dele, bom, a gente vai entrar a família, meia noite 20, a gente vai fazer uma fita, a gente vai roubar o Chevette dele, você não tem limite mesmo né, mano, a gente veio pra cá pra ver essa merda, essa Kombi, a Kombi tava estourada, você acha que eu vou voltar com as mãos vazias? É, não é o certo cara, não é o certo, não é o certo, não, eu sei que na frente da casa dele tem o Chevette velho, a gente só arrasta pra aí, é decidinha, é só arrasta e joga pra carretinho já era, você já tá complicado com a polícia, ainda vai ficar inventando história, fazer merda, tá chegando, só tem que ser chata né, você só tem que dirigir a caminhonete, eu vou desligar, desligar as luzes já aqui família, bom, demora a um quilômetro aqui agora, você vai passar com a caminhonete, nós vamos ter que descer em movimento mano, eu vou parar um pouquinho antes da casa dele, aí a gente vai no chinelão lá, claro, já vai no chinelão, e você passa da casa dele e vai lá pra frente amor, que não dá pra virar a volta com a carretinha pra ir na casa dele, e tu, quem que tu é, que tu tá dando força pra ele ficar fazendo cagada, não mano, nós vamos fazer essa fita mesmo e já era, vai ser a primeira cagada que eu vou fazer na minha vida, arruma também né, só pra, arruma um com juízo né, é ali, é ali na frente ele falou, já vou desligar todas as luzes aqui, desliga essa luz de dentro, não, deixa essa luz de dentro aí, não tem que compactuar com isso, apesar que essa câmera não faz barulho né cara, não faz barulho, 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 não faz bar só vem aqui e pega aqui, só pega e vai pra frente, vai, te acho mesmo, join, vai, 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 ei, ei, vem aqui um pouco mais pra frente aqui, muito perto, olha aqui, meu Deus do céu, ei, o problema é assim ó, é ele dar queixa na polícia e a polícia pegar lá na BR né cara, eu não quero perder, pousar na cadeia, mano, o que tu acha, não é só dar um susto, jogar esse carro na grota e deixar ali, cara, eu acho né, é uma bosta não chegar e deve se incomodar, é só que ele foi preso por causa do cheveto, deixar ele se ligar. Ô, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar na grota esse cheveto ali, e nós viro de volta e vaza, porque é foda, eu tava pensando nós voltar pra balneário com um trem desse aqui, em queixa de polícia, e não estamos presos. Ai meu Deus, não acredito cara, a embreagem de acho é muito boa cara, você consegue dar um tranco? Pra trás eu acho, ele tá sem bateria, pra trás eu acho, não, pra frente tem que ir, quer vir aqui na boléia? Vem na boléia que eu empurro, então vai, você me empurra o caralho, sai pra lá. Eita, 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 bora, 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 tem que fazer, mano, nós vou uma barragem queimar por causa de um genete, cara, pode deixar ruim tudo isso que aconteceu, mas não é certo também, né, mano, o cara pegou meu quadro de ciclo lá na casa da minha mãe, então é aquela coisa, mano, eu não vou fazer a mesma coisa, né, mano, eu vou deixar aqui. Não, não vou me queimar por causa de um chevette, que vale mil e meio no Malemar também, né, deve estar bem melhor do que o meu, mas assim, pode dar queixa, né, mano, aí um chevette dizendo uma letreira daquele ali vai na hora, e ele já vai falar logo de cara que eu, porque eu que estava aqui, né, vamos pegar a caminheta, vamos ver. Só pra ele se ligar. Vou botar um aviso ali no vidro, né, vai se meter com nós. Amor, vou deixar essa desgraça aí, porque não é melhor. Pode ser preso, né, vai saber. Com certeza, né, amor. Chega de confusão, né. Que merda, cara, ui, que raiva. Chega de confusão, não vale a pena se incomodar com qualquer coisa. É, né. Vai que não, pô. Ô, mano, deixa quieto, só abandona aí e vambora. Vamos vazar. Vamos vazar. Abre aí. Eu nem ia filmar mais, família, já estava, mas olha o que aconteceu, mano. Olha aí. Aí você diz que não é castigo, né, mano. Aí você vê que o crime não compensa, né, cara. Jogamos o chevette lá na grota e, mano, na volta pra casa com a carretinha descarregada não quebra o engate. Olha aí, família, ó. Olha o engate. Não, mostra aqui, cara, mano. Olha aqui, família. Quebrou o bagulho, mano. Olha aí, cara, quebrou aqui, ó. Quebrou. Aonde que vai essa desgraça? Vai isso, né. Vai aqui, né. Quebrou, mano. Olha aí, família, soltou todos os fios, ó. Isso. Só tem um parafuso do outro lado ali, mano. Ó, quebrou. Tamo agora fodido, fodido. Vamos ter que voltar. Voltar lá. Lá na casa do Piazão. Acordar ele. Pedir socorro. Falar tudo o que aconteceu. Que desgraça, né, cara. É só ele pra ajudar agora. É o crime, não compensa, mano. Não, nós tamo na bosta. Se esse Pia não ajudar nós. Olha aí, deixamos tudo aberto aí, ó. Depois do que você fez, não sei se ele vai ajudar não, mano. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí de boa, fica de boa aí. Vamos lá. Olha o jeito que deixamos a casa do Pia aí, mano, ó. Ah, eu vou entrar aí, mano. Tem o que fazer. Tem o que fazer, cara. Pô, deixamos, me aberto, chegar aí do Pia lá no mato. Nós tamo fudido. Vamos, vamos. Vamos bater aí. Chega comigo, chega comigo, chega comigo. Amor, eu vou deixar essa câmera aqui, porque é perigoso do bloquear, né? É verdade. Ei, mano, de boa? Opa. O que eu vou mudar essa joia aí, filho? Pô, aconteceu um problema ali, quebrou o engarro no meio da rua ali, mano. Sério, mano? Dá uma ver como é que podia fazer, que a gente não tá jogado lá no meio da rua lá. Nossa Senhora, cara. Mano, tem uma coisa pra te contar, velho. O que que é? Mano, a gente achou muito acusado o que tu fez hoje, tá ligado? A gente veio e pegou teu chefe. Sério, ele vai embora. Sério, né, mano, cara? A gente foi lá na quebrada ali, mas eu vou buscar. É, mas por que fez isso, cara, né? Porque eu não gostei de estar de tudo, né, mano? Ah, mas eu também, mas eu te paguei lá, né, cara? Tu viu que eu tenho dinheiro. Ele deu mil real. Não, mas tá louca, cara? É isso aí. Olha aí, arrumou um gato ali na humedade que eu vou lá buscar teu chefe. Que hora que é agora, cara? É isso aí, mano, cara. Você viu um gato ali, trocar de uma humedade aqui na pinta? Uma, 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 essa porra. Tem solda aí? Tem, tem. Eu vou lá pro chefe de chefe. Eu vou livre, cara. Não tá acreditando, né? Pois é. Não, eu peguei mesmo. Vai lá na garagem lá pra você ver. Vai lá na garagem lá. Vamos lá pra você ver. Estão ficando louco, cara. O que que pode mexer na barra? Pode olhar ali, pode olhar ali. Mas pra quem mexer lá no chefe, caralho? Pode pegar ali. Nossa, cara. Ô, eu bora? Não, não, ó. Isso aí virou uma palhaçada. Vamos, mano. Me ajuda que eu vou lá buscar. Me ajuda aí. Não, não ajuda, mas vamos lá buscar o chefe. Eu vou lá enquanto você solda ali pra mim. Fizemos, mamãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá buscar. Sabe por que que abandonou meu chefe lá? Porque eu... Saber, mano. Vai lá, pega lá o bagulho. Então me ajuda que eu te ajudo. Tá, família. Estamos voltando lá. Vamos soldar ali a carretinha, né? Cara, que doideira, família. Ainda bem que, né... Não tava com nenhum peso em cima, né, cara? A carretinha tá só o bagaço, hein, família. E aí, nós tava perto aqui também, né, cara? Vamos ter que fazer... Vamos ter que colocar um engate novo ali, bem reforçado. E aí é bom que é precisado, né? Toda vez que eu for viajar, eu vou deitar embaixo da caminhonete pra ver se engate, mano. Toda hora carregando peso, pulando lombada aí. Meu Deus. Porra, vamos lá, mano. Vamos ver se dá uma solda ali, pelo menos, pra nós chegar em casa. E não abandonar a carretinha, né, mano? Merda mesmo, né, cara? Não boto fé, cara, que aconteceu isso. Pô, mas esse aí é uma fenda, né? Vai deixando a coisa dos outros aí que que dá. É, mano, é uma merda, né? Coisa errada, dá nisso. Vê se consegue falar com ele pra ele buscar a carretinha ali, né? Depois, nessa aldeia, vamos lá buscar primeiro. Vou falar, vou mandar mensagem pro Piazão. Tá. Mas já deve estar dormindo nessas horas, cara. Mas vê se ele fortalece lá, mano. Deixa eu ver. E daí, enquanto a gente vai buscar o Chevette, vai ter... Vai conhecer, vai ali, vai ali, mano. Vou lá buscar o Chevette do osso. O dele lá. Claro. Deixa eu ver lá pra ele. Ah, mano, vai dar boa, se Deus quiser. Olha aí, que merda, cara. Soldar essa merda agora. Obrigado, mano, por ter salvado aí. Que carro é aquele ali? Um Cadete. Não entendi. Um Cadete 1.8. Pô, foi mal te acordar essas horas da noite pra buscar pra nós lá, carretinha lá? Pô, sem problema. Quem eu puder ajudar, eu tô aí. É que assim, mano, tu já sabe da história? Meio por cima, sim. Ele te contou? Meio por cima. O que que ele te contou? Que ele tinha vendido o quadro e te deu só mil reais. É, ele roubou o quadro. Só que daí eu vim e ele te contou outra história? Não. Que eu peguei o chevet dele agora à noite? Ah, ah. Ele não te contou? Não. É, mano, depois vocês perguntam pra ele. Ladrãozinho, sabia? Aham. Cuida com outras coisas. Sim, pode deixar. Que carro é aquele? Um Cadete. Mostra pra mim. Te ofereça agora, mano. Dois contos nele. Não, tá pra jogo, né? Quer dois contos? Não? Quanto não. Deixar ele aí. Porra, mas você deixou bem estacionada a minha carretinha ali. Tá, mano. Tem que falar com quem pra comprar esse negócio aí? Diretamente com meu pai. Pá, guri. Mas você não tem a responsa ainda? Não tem, né? Mas desse tamanho não tem a responsa? Só tem a metade desse carro. Ah, não é teu totalmente. Só tem a metade do pai. Ah, entendi, entendi. Tá, oferece dois contos pra ele lá pra ver. Vou ver, vamos ver. Beleza? Desce meu aviso lá. Então fechou. Obrigado. Boca, boca seca. Caiu molhar a boca, né? Que jeito. Que jeito. Ah, não. Que jeito. Sabe? Uma água que o passarinho não bebe. Você tem que pedir pro teu amigo, cara. Eu não sou o dono da casa. Mas é isso que eu vou fazer, né? Então, por favor, né? Oura, mano. Tem cada doido, né? Pra essas regiões, né? Tem, cara. Mas tipo, gente boa, né? Pelo menos. Sim, sim. O cara tem... É, tem gente boa. Nossa, que cagada, né? O crime não compensa, né, cara? Não compensa, né? Já roubou alguma vez? Não. Nunca roubou? Não. Teus pais te ensinaram bem? Aham. Eu, primeira vez que roubei, deu isso aí, cara. Ah, creio que... Roubei, me arrependi. E aí, ó. Você vê, cara, que agora... Ah, merda. E você vê como eu sou iluminado. Deus é bom, né, cara? Porque eu vinha 100 por hora com o chevette aqui, ó. Na carreira. Não quebrou. Quebrou quando tava sem... Sem carro, sem piso, cara. Mano, de hoje em diante eu falo assim, cara. Que agora eu vou andar na linha, no certo. É. Certo tudo certo, mano. Certo tudo certo já era, né? Ah, mano, é fácil. Agora vai ter que buscar o chevette que vai, né, cara? Tem cheiro, né? Eu não vou? Já vendi? Hã? O chevette já vendi. Não, eu vou. O meu prato? Ah, tá. O dele tá jogado lá na grota, lá. Eu vou lá buscar. Ô, Jota, mas o pior que... Aconteceu o pior pra mim, cara. Eu peguei aquele dinheiro, comprei uma moto velha lá e agora eu tenho que ir lá na delegacia responder, cara. Mentira? Sério, cara? É uma merda, né, cara? Quer dizer que tu roubou de mim? Aham, e tomei ainda, né? Caralho. Se ferrei bonito, cara. Então aquelas motos ali... Eu vou ter que ir lá responder. Tá, mano. O negócio é uma daquela, então? É, eu vou colocar tudo. Tá raspada? Claro. Me vende uma aí. Não, daí vai piorar o negócio porque os policiais... Eu levo uma lá pro Góes lá, daí nunca mais, acho. Eu acho que vai dar pior, hein? Porque eles vieram aí pedir tudo o documento das motos. Ih, mas tu tem alguma motinha aí, né? Essas aí não dá nem pra mostrar porque tem as placas dos donos, né? Ah, gente. Então vou mostrar só de frente, né? Mas eu acho que já pegou alguma coisa aí. Que moto é essa aí? Relíquia, né, cara? É. Reliquinha, né? Quadradinha. Quanto pede uma dessas? Não tem valor, né? Porra, não vende? Não vende. E o pratão, pia? Pra não voltar vazio, o pratão não sobe na carretinha agora? Não sobe, né? Por três, conta. Vai ter que mandar arrumar ainda que tu estragou aí. Não estragou aí. Não estragou? Mas deu tranco nele e já levou até ali na esquina só. É? Não, mas... Ô, mano, ô, assim, ó. Agora, falando sério, eu nunca que eu ia roubar de cima. Juro. Mas o que você tentou fazer, então? No máximo, eu ia levar uma galinha, mas não consegui. Eu ia gritar jache da galinha ali. Nem falar tudo sério. Não, mano, nunca que eu ia roubar. Só que assim, ó, você é castigo, mano. É castigo? Porque tu tentou fazer. Será, mano? Deus castiga. Mas castiga quem tá errado, quem tá certo. Quem tá errado, né? Eu me ferrei. Vou ter que ir lá responder lá e perder o dinheiro ainda. Mano, quem que ganha três mil em uma semana? É? Você ganha três mil em três dias, cara. Ah, nem vamos falar desse assunto aí. Deixa pra lá, só olha aí pra mim e deixa eu ir embora daqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho